Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada. Vamos bater um papo sobre as especulações deste 4 de janeiro de 2024. Aliás, sobre os últimos dias, que tem sido um dos mais agitados da história do internacional quando o assunto é contratações para a temporada que se inicia. Vamos fazer o seguinte, joga para o vaga, o vaga vai dominar no peito, escorregar na coxa e ajeitar no gramado. Tem algumas informações que procedem e outras que não tem procedência alguma. Fred vai jogar no Inter, vou falar sobre esse nome, sobre outro nome que surgiu na Alemanha, sobre o nome que eu tenho e outro que vazou, que eu tinha e que acabou vazando, mas que depende de muitas circunstâncias. Enfim, é tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de Zapay. Gente, esse aplicativo é maravilhoso e vai ajudar você a pagar o teu IPVA de forma antecipada com desconto de 24%. Pagando agora, você consegue esse desconto de 24% no IPVA 2024 do seu carro, moto ou caminhão e ainda pode parcelar tudo em 12 vezes no cartão de crédito com a Zapay. Baixa esse aplicativo maravilhoso, que tem ajudado muita gente. Aliás, quero agradecer a todos vocês que estão usando o meu cupom. Tem que baixar o aplicativo, usar e pedir o meu cupom. Porque além dos 24% de desconto que o governo do Rio Grande do Sul, e isso é importante porque tem gente que assiste o meu vídeo em várias partes do Brasil e até do mundo, mas eu estou falando do IPVA do Rio Grande do Sul, tá gente? Além disso, eu te dou um desconto de 20% nas taxas para você pagar em 12 vezes dentro do aplicativo Zapay. Não perde tempo. Galera, eu vou logo começando pela situação envolvendo o Fred. E aqui cabe uma rápida explicação porque eu respeito todos os colegas e respeito também o Alexandre Ernest, que é um grande colega, um grande profissional de anos aí, tá? O Ernest trouxe a informação hoje que o meia que o Internacional quer é o Fred. Ele mesmo havia trazido a informação de que o Inter estaria negociando com um meia que geraria um impacto maior que o Borré, tá? Eu recebi algumas informações ao longo da quarta-feira, tá? Mas nenhuma das informações apontaram para o nome do Fred. Depois que o Ernest trouxe a informação do Fred, eu fui atrás, fui apurar com as minhas fontes. Vocês sabem que as minhas fontes são extremamente confiáveis para mim. E o que me disseram, mais de uma pessoa, né, que não tem nenhuma possibilidade do Fred jogar no Inter. O Inter sabe que o jogador está bem no Fenerbahçe da Turquia. Tem uma sequência lá de 12 jogos, os 12 como titular. Engrenou, a esposa está grávida, o filho está por nascer, não há o interesse mínimo do jogador retornar para a Turquia. Não existe esta possibilidade. Eu estou tendo algumas quedas de luz aqui, espero que vocês tenham entendido, tá? Não existe a menor possibilidade do Fred retornar, não é ao Inter, ao futebol brasileiro nos próximos anos. Não procede a informação de que Fred está voltando para o Internacional. Aliás, a informação do Ernest é que é o meio que o Inter quer. Primeiro, essa é a informação. O Inter pode querer o jogador, não tem problema nenhum. Também não consegui confirmar isso. E não vai ter o Fred porque ele não quer voltar ao futebol brasileiro. Não quer voltar, está bem na Turquia, não volta e esse assunto está encerrado. Aliás, agora como torcedor do Internacional eu quero fazer um... Eu ia dizer um pedido, não, mas eu vou fazer só um alerta, tá? Só um alerta diante das informações que eu tenho aqui, tá? O alerta é o seguinte, não alimentem a expectativa de ter um grande nome para o meio campo. Não alimentem isso. Todas as informações que eu tenho não indicam uma grande contratação para o meio campo. Não existe um meia que vai gerar um impacto absurdo. Não existe esse jogador. Estou falando no dia 4 de janeiro de 2024, com as negociações que o Inter tem em andamento. E nenhuma delas é com esse meia de impacto. O Inter, confirmando os negócios que quer fazer, não vai contratar meia de impacto. É isso que eu tenho para fazer de alerta. Eu ia dizer um pedido para vocês não acreditarem, mas cada um acredita naquilo que quiser. Então eu só estou fazendo um alerta aqui, tá? Meus amigos, eu tenho muitos que me seguem aqui, meus seguidores fiéis, galera que acompanham o meu trabalho. Não alimentem a contratação de um camisa 10, de um jogador meia ofensivo que seja, com esse cartaz que tem o Fred, por exemplo, da linha do Fred. Oscar, Claudinho, Thiago Alcântara, não alimentem esse tipo de jogador, tá? Agora eu vou falar o que eu tenho de informação sobre o Meia. O Inter tem uma negociação com o Meia. E eu não vou dizer nacionalidade, não vou dizer onde ele jogou, porque o que está acontecendo? E mais uma vez eu falo como o Colorado. O trabalho do jornalista, do repórter, é de dar informação. E não tem, assim, não tem resposta. Eu trabalhei muito tempo com isso e eu trouxe uma informação agora, essa semana. Antecipei uma informação da contratação do Alário pelo Internacional, tá? Mas o Inter, qualquer nome que vaza, os caras vão lá e atravessam o negócio. O Bahia tirou dois jogadores do Inter, Jean-Lucas e Iago. Jean-Lucas e Iago estavam acertados com o Internacional e o Bahia atravessou o samba. Então, este jogador, que é um meia, que não tem o cartaz do Fred, longe disso, longe disso, é um jogador que vem para ser reserva do Inter, para disputar a posição no Inter, tá? Não tem esse cartaz de chegar aqui e arrebentar com tudo, tá? A hora que eu tiver a confirmação da assinatura dele, eu vou trazer para vocês aqui, tá? Eu vou trazer, eu vou esperar um pouquinho mais. Mesmo correndo o risco de tomar o furo. Mesmo correndo o risco de um colega chegar, e é justo, e é do jogo, e é do jogo. Colegas, identificados ou não, trabalharem de outra forma. Eu não estou condenando ninguém que faça isso, tá? Faz parte do jogo. Tomei um furo essa semana. Aliás, tomei um furo hoje. Quem assistiu a minha live terça-feira, viu que eu coloquei o mapa Mundi. A gente falou do presidente Alessandro Barcelos, que ele poderia estar na Europa, na Alemanha, e eu na resenha com o Pedro Oliveira, que faz as lives junto comigo, eu disse, olha, tem jogador aí, perto da Alemanha, que interessa o Internacional. E o Lennon Haas trouxe hoje este jogador que eu estava trabalhando, tá? Que é o Fernando. Ele é um atacante de lado de campo, que joga no RB Salzburg, da Áustria, certo? Este jogador interessa ao Internacional. Ou interessou ao Internacional. Fui checar agora, por último, antes de entrar no ar aqui, e me disseram que também é uma negociação difícil e que só irá ser contratado ou tentado novamente caso o Inter não efetive a compra do Borré. Aliás, tem detalhes aí importantes de indefinições sobre o Borré, tá? Se o Inter não é o plano B ao Borré, é questão de realocação de verba neste momento. Esse jogador foi comprado recentemente por 10 milhões de reais. Ele era do... Ele era do... Desculpa, 10 milhões de reais? Não, 50 milhões de reais. Ele era do... Shakhtar. Jogou no Shakhtar. Acho até que jogou com o Alan Patrick por lá. Palmeiras, começou na base do Palmeiras. É um jogador muito interessante. Vi alguns vídeos dele. Realmente, a informação do Lennon Haas procede. O Inter está olhando para o jogador, tá? Está olhando, já conversou com o staff do jogador. Tem negócio aí. Mas o negócio só sai e por isso o Inter está deixando de stand-by. Caso o Borré não venha para o Internacional. As últimas informações que eu tenho do Brasil é de que o negócio, depois da pedida do Werder Bremen, deu uma travada. Deu uma travada, tá? Repito, não é plano B a Borré o Fernando. É realocação de dinheiro. Faz um investimento aqui, tem um alário e tal. Pode ser por aí. Mas também pode ser que o Inter não consiga essa contratação. Não tem nada encaminhado com o RB Salzburgo, tá? Ele foi comprado recentemente. Está jogando por lá. Tem um contrato longo. E, cara, deixa eu passar o valor certinho para vocês, que eu tinha olhado aqui. Mas ele foi por, acho que 5 milhões de euros. 5 de euros ele foi comprado. Desculpa, 5 de euros. 5 vezes 5, 25 milhões de reais, aproximadamente. Então, é um investimento pesado ou um empréstimo com o passe fixado. O outro jogador que vazou na Alemanha, e aí foi o Bild que trouxe, Leonardo Bittencourt. 30 anos de idade, fez carreira toda fora. Ele é brasileiro. Tem dupla nacionalidade, alemã e brasileira. 1,71, jogou na seleção alemã de base em 2001, seleção sub-19, 2003, 2015, seleção sub-21. O Bild deu que o Inter tem interesse na contratação desse jogador, mas não procede, tá? Não procede, não é um nome que o Internacional, neste momento, queira. O Meia é outro que está aqui guardadinho com vaga. Não tem essa repercussão toda. Não tem essa repercussão toda que tem o Fred, o Oscar. Esqueçam isso. E eu vou trabalhar um pouco mais com calma. Me permitam isso. Para que ninguém atravesse o negócio e o Inter possa fechar essa contratação deste jogador. Alan Patrick, informação também aqui do canal do Vaga. Desde outubro a gente está informando da renovação de contrato. O Corinthians tentou tirar ele. Depois houve a evolução para ampliação de vínculo até dezembro de 2026. A lâmpada é do Inter. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Quinta-feira, 4 de janeiro, 9 horas da noite, live no canal do Vaguinha. Já salva aí, já bota na agenda. Live do Vaguinha com todos os bastidores de todas as negociações do Internacional. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.